Oi gente, tudo bem com vocês? Começando este vídeo toda maquiada, foi um desafio gravar esse vídeo porque eu nunca fiz esse estilo de maquiagem, mas eu dei o meu melhor, eu espero que vocês gostem desse estilo de vídeo que vai ser o primeiro aqui no canal que é imitando, reproduzindo a maquiagem de uma outra pessoa. E a escolhida de hoje é a queridíssima Mari Maria. Então se você gosta desse estilo de vídeo que é imitando maquiagens, já deixa o seu like, se inscreve. Então gente, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar tirando algum restinho de sujeira com esse lencinho da Protex. Eu sempre usei o da Johnson, sabe? Mas eu vi esse no mercado, eu nunca tinha visto o lencinho obedecido da Protex e eu achei ele bem molhadinho. Eu já usei o da Granada, o da Granada eu não gostei porque eu achei ele seco, o da Johnson eu gosto. E quando eu vi esse da Protex eu falei, vou levar pra testar e tô gostando, viu? Então se vocês encontrarem, fica aí de dica que ele é bem gostoso. Sabe? Pra dar aquela tiradinha de oleosidade. Às vezes você lavou já seu rosto, mas você não quer lavar de novo, só quer dar uma passadinha ou tirar algum resto de maquiagem. Ele não tem corante, não tem álcool, não tem parabeno e vem 48 unidades. 48 toalhinhas, né? De 20 por 15. Gente, como vocês estão vendo aí na tela, eu não vou deixar som do vídeo porque senão pega direito autoral, tá? Vocês estão vendo aí. A primeira coisa que ela faz nessa maquiagem é passar um primer. Esse primer que ela tá usando é aquele que tem efeito blur, sabe? Que deixa a pele aveludada. Mas a finalidade de todo o primer é fechar poros, dar uma diminuída ali nas linhas, né? E deixar a pele mais lisinha pra gente tá aplicando a base. Eu vou usar o que eu tenho, você usa aí na sua casa o que você tem também. O primer que eu vou tá usando, gente, é o meu da Biang, esse o Booster, que ele é maravilhoso. E conforme vocês viram, ela aplicou só no centro da testa e nariz. Que é o que a gente vai fazer. Eu amo esse primer. Ele é muito maravilhoso. Eu aplico só um pouquinho aqui, ó, e testa. Aí depois que ela aplica o primer, ela vem com provavelmente algum produto da Farsali. Nós não temos Farsali, mas nós temos um iluminador perfeito líquido aqui. O iluminador que eu tenho é esse da Bruna Tavares, o BT Glow. Ele é muito maravilhoso e a minha cor, se eu não me engano, esse daqui acho que é o Gold. E aí a gente vai aplicar nessa região aqui, igual ela aplicou no vídeo. Gente, eu acho incrível a forma que a Mari Maria se maquia, sério. E ela passa bastante maquiagem, né? Tipo, muita maquiagem. E uma coisa que eu sempre noto é que ela não usa esponja. A forma que eu mais amo aplicar base é com a esponja. E ela só usa pincel, ela usa os pincéis dela, né? Eu não tenho nenhum pincel dela aqui. Mas olha o que eu tenho, né? Uau, olha isso, que glow lindo que dá na pele. Olha. E é assim, ó. É maquiando com lencinho na mão pra ir limpando, né? Porque, né, taca tudo na mão. Depois que ela aplica isso, ela vem com a base e ela faz o contorno do olho, essa região, testa... É. Topo do nariz. Porque como é um vídeo curto, você tem que pegar bem. Senão você não consegue ver. Aqui, ó. E a base que eu escolhi pra usar é a da Francine Elke. Pra espalhar, eu vou usar esse pincel da Real Techniques, o RT200, que ele é muito bom. Gente, eu não tenho blush líquido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um batom. Só que como o batom, ele seca um pouco mais rápido, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer os contornos e aí depois eu venho com o batom. O contorno, ela fez com uma base escura. Eu vou usar a base chocolate da Ruby Rose. E fazer os contornos que ela fez. Ela fez dois contorninhos aqui, ó. No queixo. Ai. Gente, que agonia! Conta a base! Conta a base! Vai dar certo, não vai? Por favor, digam pra mim que vai dar certo. Que eu não sei até o momento. Agora vamos espalhar tudo isso. Gente, vocês acreditam que eu tô gostando? Olha aqui como que tá ficando. Achei que ia dar super errado. Tudo bem que, por ser a primeira vez que eu tô fazendo, achei que ia dar muito, muito ruim. Louca, eu comecei a aplicar. Mas olha, tá que tá bonito, né? Tá. Então a parte da base tá aplicada. Agora vamos pra próxima parte que é o pó. E ela passou muito pó nessa região. O que eu vou tá usando é o pó da Playboy. Na cor 1. Eu amo ele. E eu vou aplicar com essas esponjinhas de queijinho, sabe? Não aplica o corretivo, então a gente também não vai aplicar o corretivo. Agora ela vem com o iluminador. E o iluminador que eu vou usar é esse da Francine Elke. Nessa cor aqui, ó. Mais champanhe. Aí a pele é isso que ela fez. Confesso que eu gostei. É muito diferente do que eu costumo usar. Na sobrancelha, nesse vídeo, ela não fez nada. Porque tava descolorida a sobrancelha dela. Bom, pelo que eu vi aí, acho que ela só deu uma passadinha, mas ela nem mostrou. E no olho dá pra ver que tem um leve brilhozinho. Eu vou tá passando um leve brilho que eu tenho aqui de uma paleta. Eu vou tá usando essa daqui, ó. Essa primeirinha aqui, tá vendo? Que ela é mais ou menos parecida. Essa paleta é da Nars. Ela é muito maravilhosa. E aí eu vou tá usando aqui. Tá vendo? Ela tem um leve brilhozinho. É bem parecida com aquela que a Mari tá usando. Só que a dela tem um pouquinho mais de partícula de brilho do que essa que eu tô aqui. Pro delineado, eu vou tá usando essa minha caneta da Che Glam. Então vamos lá. Hoje que é pra eu acertar o delineado, talvez eu erre, mas vocês desconsiderem, tá? Fiz bem aqui, ó. Fiz um delineadozão aqui. Agora vamos ter que fazer igual do outro lado, que é a parte mais difícil. Ok. Delineado feito. Pelo que eu vi, ela não passou nada aqui abaixo. E a gente também não vai passar só máscara de cílios. Eu vou tá usando essa da Vult que eu tenho aqui, que a minha já tá praticamente no final. Aí ela passa um batom marrom. Eu vou passar um que eu tenho aqui, que é o caramelo da Dylos. Aí ela finaliza com um gloss, que eu não tenho aqui. O único gloss que eu tenho é esse da Boticário, que já faz bastante tempo. Mas é o que eu tenho, é o que eu vou usar. E é isso. Acabou a maquiagem de hoje, gente. Gente, eu achei difícil, porque eu nunca tinha feito esse tipo de maquiagem. Passar esse monte de produto. Não que eu não passe, eu passe. Mas de um jeito diferente, porque cada um faz de um jeito. Eu adaptei pras coisas que eu tinha aqui. Eu não usei os mesmos produtos que ela. Mas eu achei que ficou bonita a maquiagem. Eu gostei do resultado final. Mas como eu disse, é uma maquiagem totalmente diferente da que eu uso. Saiu totalmente da minha zona de conforto, eu confesso. Aquele monte de produto no rosto deu um pouco de trabalho pra esfumar. Talvez o estilo de base que eu tenho usado, que foi um pouco mais seco, secou um pouco mais no rosto. Talvez dificultou um pouquinho. Eu não sei como que é a textura daquela base dela, né? Que é a Velvet, eu acho. Eu comprei uma base da Mari Maria, que é a Cover Up. Só que ainda não chegou. Logo que chegar essa semana, chega. Eu já gravo resenha pra vocês. E aí dá pra eu também imitar um outro estilo de maquiagem com aquela Cover Up, que é a dela. Você pode adaptar essa maquiagem pras coisas que você tem. Como vocês viram, eu não usei blush líquido, porque eu não tenho. Mas eu usei batom. Eu não tinha o Farsali, mas eu tinha um outro tipo de iluminador. Então a maquiagem é isso. A gente se adaptando e usando o que a gente tem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Deixe um comentário aqui de uma próxima blogueira que vocês querem ver. Eu reproduzir a maquiagem e sofrer aqui neste canal. Tá bom? Se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.